Olá, tudo bem? Caso você não me conheça, muito prazer, eu sou Regina, eu sou a mãe da Ana Vitória. Hoje eu tô passando aqui pra me contar pra vocês uma coisa que me aconteceu, gente, que foi assim, muito engraçada mesmo, porquanto eu fui pro sítio, no dia dos pais, e lá, enquanto tava todo mundo se divertindo, eu não ia pescar, a Vitória tava deitada na cama, e eu fui balançar na rede e gravar, né? Só que meu balanço não deu tanto certo, gente. Assim, eu levei um tombo, gente, na hora, tipo assim, os meninos davam pra ir pescar, e eu fui olhar o que eles estavam fazendo, virei pra trás, e eu descontrolei, mas foi um tombo na certa, vocês não tem noção do tombo que eu levei, e na hora que eu caí, eu levantei, sabe? Saí assim, meio cambeba, catancavaco, gente, mas foi muito engraçado. Se for pra me contar, as vezes que eu já caí, não, daria um livro. Deixa nos comentários aqui, se vocês querem que eu conte sobre os meus tombos. Gente, eu tenho certeza que vai ser um ataque de riso, viu? Então, se você é novo aqui no meu canal, eu te convido a estar assistindo meus outros vídeos, e conhecendo a minha história. Eu tenho Ana Vitória, Ana Vitória tem paralisia cerebral. Bom, eu tô totalmente dedicada pra ela, 24 horas, eu tenho que estar do lado dela. Então, eu te convido a estar nos acompanhando. Então, sim, Bader Lucas, bora pro nosso vídeo? Não, sim, Bader Lucas. Tá vindo ao Pau. Não, não. Deixa eu te dar, não. Deixa eu te dar. Deixa eu te dar. Ok. O que é isso? Ai gente, eu fui balançar aqui, olha ali para trás, olha as minilatas, descontrolei. O seguinte, ainda mais eu não mexiquei, meu amor de Deus, com o que eu fiz isso. Ai, está vendo, meu irmão? Escura direito para não cair de novo. Essa rede, essa rede, vai me deixar lembrança. É seu espiotinho? É? Ah, ninguém é quente. Olha os outros lá embaixo. A turminha indo soltar a bombinha. Bombinha não, bombão, né? Olha a Cristina, solta aqui mesmo, não? Olha a bomba. Está sem vento. Corre, corre, corre! Corre. Porra! Corre! Corre! Olha a garacinha gente, olha o bezerrinho que nasceu ontem, desse tamanho. Ai, meu Deus do céu. Que gracinha, gente. Você nasceu ontem, foi? Ah, não. Vem, 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 vem. É, dá mais ou menos. Vem, 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 vem. A gente está meio perdida ainda. Oi. O que é que você está fugindo aí, Tenzin? Você está procurando um gotoso? Oi. Vem cá, vem. Vou lá ver os cachorrinhos. Gente, já está brava. Está lá em cima. A cachorra levou isso para lá. Cigana. 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 Ô, meu Deus, já está bravo. Cadê os... Ai, meu Deus do céu. Você está bravo demais? Hã? Que baveza é essa? Bessa, bessa. Ih? Tch, 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 tch. Ah, nem, gente. Que baveza. Olha o balcão. Olha o balcão. Você quer beber? Ela só não está conhecendo. Por que que é? Oh, meu Deus. Oh, tadinho. Está matando o bicho afogado. Oi, cigana. Olha, você fica doidinho com a nexinha. Amei. Por que você não está lá dentro? Tadinha, está com sede. Oi, amor. Te abençoe. Te abençoe, Miguel. Te abençoe. Ai, esse tenta mamar nela, né? Ah, não deixa, não. Deixa. Deve. Ah, tch, tch, vem. Deita aí, sabe? Olha. Ele mama até em pé. Sentado, né? Quer dizer? Você já ouviu isso aí, não? Gente. Ah, não. Olha. Cadê o avião? Ô, cigana, deita aí, sabe? É para você deitar, criatura. Cadê o avião? Cadê o avião? Não está saindo, não? Não sei. Gente. Não, o que é isso? Ele está perto do sol. Ah, não é que ele sofre aí, não. É, porque eu falei. A voz disse que a pessoa não está pensando. Esse aqui está doidinho. Esse não toma água, não. É que é delicioso, não. É, mas eu vou cagar. Esse, quando eu tomo a mão, eu só não sei. Aqui, esse aqui está doidinho para mamar. Olha, a mamada está em pé. Não, você tinha que ver a cachorra. Gente, isso é animal, é desse jeito. Isso é desse jeito. Ô, 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 Cristina. Você tinha que ver lá. Ele cagou também. O que é que tem? Ele cagou no céu. Assim que você pegou, ele caiu. Ah, gente. Vai, então está bom. Você tem? Hum, não sei. Pode ser o certo. Ah, nem, gente. É, eu conversando soltinho? E aí? Uai. Ele falou. O que é cigano? Eu vou pegar o centro, cigano. Ah, que é bem quentinho para eles. Cigano? Cigano, vem cá. Entra lá, cigano. Você não quer entrar, não, cigano? Isso. Parabéns. Que beijo doidinho. Ô, Cristina, você trouxe o pregador? Trouxe. Você tem peça de bairro? Olha lá, o outro vai mamar na orenha dela. É, o papai, você caiu na boca. Não, é tudo bem. Não, é tudo bem. Ali, gente. Oi? Oh, perdão, papai. E esse? Vamos cassar o pedo para vocês. Tira a pele. Tira a pele. Não fui. Olha o cigarro, eu achei que tem isso porque você não ia ficar aqui Amei, gente Opa, não me ajuda, filha, me enrolou tudo Os bichinhos não querem nem bliscar Olha o que eu pesquei Olha o que eu pesquei Pelo amor Por que essa criatura aqui tá berrando? Eu tô junto Você vai lá? É boneca, tá gostando, meu bem? A sua avó falou que é Hulk Só vai andar mais? Quase que eu caio O que que vem? O que que vem? Ela rotou Ela super errou Ela rotou É fígado com medo? Fígado Eu com medo dela Tadinha, miguel É dele, né? Que eu acho que é Ela é fêmea Não, sua avó falou que chama Hulk Olha, ele é espertinho Vem Olha, tia, esse que é Hulk Ah, é? Hein, 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 hein Vem cá, vem Hein, hein, hein É gata Esse, gente Que tem mais bom Você vai machucar aí, fiote Ela bateu o creme Ei, 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 hein Vem, vem, vem Vem, vem, vem Qual mão dela, será? Sei não Tadinha Eu tento passar aí, coitada Tentou passar aqui Ah, nem, gente Oh, Gassi Ela é tão bonita, não é, gente? Oi, eu amo Hein, hein, hein Vem, vem, vem Vem, vem A outra aqui tá tentando passar pra lá Ela tá querendo na mãe dela Tá aproveitando, Vivi Olha aqui Eu trouxe uma rosquinha aqui pra eles, né Gente, eles ficam doidinhos Esse só não tá sabendo E não nos pedacinhos Uau, uau, uau Titio, gassinho Toma, Titio Ai, que gassinho Não vai morder, não Ias não morde a gente Olha aqui, gente Ai, minha bonita Ai, minha bonita Quem quer mais gotoso? Quem quer mais gotoso? Isso Isso Ah, não, gente Olha O pequenininho Com a minha tia O rejeitado Ele mandou braço também É Vocês querem mais? Tem que a barriguinha seia, não? A minha gatinha Nós vem aqui no sítio Nós adoram andar no cavalo Até a Vivi andou Lá vem a minha gatinha linda Minha princesa Oi, gata Super, super Vai lá embaixo? Minha princesa Ela tem mais coragem que eu Tadinha Tá com as pernas bambas Tá, ué Por isso que eu tô falando Pelo correr Mas você acha que vai entender A sua língua? Você tem vezes E não entendeu também, não O vídeo chegou ao fim Eu fico muito feliz Que vocês tenham me assistido Até o fim Eu espero que vocês tenham gostado Vocês viram, gente O tombaço que eu levei Até hoje Eu tô sentindo O tombo Mas, graças a Deus Não quebrei nada Deixa nos comentários O que vocês acharam Sugestões de vídeos também Tá bom? Pra quem não conhece Essa aqui é a Ana Vitória É a princesinha da mamãe Né, meu bem? Mas assim, pessoal É, cadê a princesa? Mas assim, pessoal Se inscreve no nosso canal E deixe seu like Minipeja Essa aqui adora uma bagunça Ela não pode ver ninguém caindo Se ela estivesse perto de mim lá No dia lá Ela tinha morrido de rir Ela não pode ver ninguém caindo Porque ela adora Né, Vi? Então é isso, pessoal A engasso que eu ando aqui Quando eu não engasso E eu caio Então é isso, pessoal Eu agradeço a todos vocês Por ter me acompanhado Até o fim E um grande abraço Pra todos vocês Fiquem todos com Deus